Música Ministro de Obras Públicas, Abel Pires da Silva, promete se resolve o problema de infraestrutura neberretam estragos e a calamidade. Música Ministro de Obras Públicas, Abel Pires da Silva, sexta-feira, nê, halao visita, bairra direção nacional estradas, ponte no controlo de cheias, iha raikoto, hode buka hatene, no haré, besic, serviço, rusi, direção, refere, objetivo, rusi, visita, nê, hode beli hak besic, anba, dirigente, sira, iha direção, refere, ato serviço de acliutam, liuliu halou prevenção iha tempo calamidade, nê, labele estrada e infraestrutura nebe iha, hode labele foi impacto ba comunidade. Música Música Governante nepromete se prepara a condição ba direção, nê, nê, direção, belehalao, sirene serviço, rudiak. Governante nepromete se prepara a condição ba direção, nê, direção, direção, nê, direção, nê, adulto, sirene, Hong Kong, Dias, preparamos a condição, vai ter recursos certos mesmo, calo a intervenção e a base. A cidade merece retornar a atenção de aquilo atual. Tuir plano o Ministério de Obras Públicas, se atribui certificado ao dirigente e à Direção Nacional Estradas, ponte no controlo de cheias, nebeenvolve e a serviço tomac durante nem. Laura da Cruz, Tito Silva, GMN.